Hoje eu vim aqui pra lhe falar Que Deus tem algo pra te entregar Pare um pouco, apenas me escute É pra você Promessas foram feitas em sua vida Mas até hoje que estarão só as feridas De um tempo que jamais irá voltar Mas vem ver Vem ver que quando tudo está perdido Deus entra em ação Só Ele é a porta de saída Tudo está em Suas mãos Chegou o tempo de você vencer Levante-se agora Vem ver Pensando que você está sempre sozinho Angústias e tristeza Que Jesus tomam conta de você Mas vem ver Que pra você a porta já está se abrindo Que além do horizonte Jesus vem surgindo Com a resposta que você sempre procura Mas vem ver Ficar frustrado sempre a se lamentar Não é a solução O preço derramado O preço derramado no madeiro O preço derramado no madeiro Não é a solução O preço derramado no madeiro Não é a solução Vem ver Vem ver Vem ver que hoje a tua vitória Pra você entregará Vem ver pela fé agora Derrota transformando em bênçãos e vitórias Vem ver Vem ver Vem ver que Ele é o rei da glória Vem ver Vem ver Jesus está à beira do caminho, meu querido Com a resposta que você sempre procura Vem ver Vem ver O rei da glória Vem ver Vem ver O rei do caminho Obrigado.